Olá amigos, olá amigas, eu estou passando aqui para avisar vocês que o nosso programa Programa Patativa e Notícia é de segunda às sextas-feiras de meio-dia às 14 horas Todos os dias através da Rádio Patativa FM 105,9 Como também através da Rádio Princesa dos Bastiões 104,9 José Lio Leite